Saudações Monster Dolls, tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e esse é o canal Uta Dolls, o canal de inbox, review e informações do mundinho Dolls. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer finalmente um monstrinho aqui para o canal, faz tempo que eu não trago vídeo sobre Monster High e como Monster High está voltando, aquela chaminha ali do coração para quem colecionava Monster High desde o início, tá assim ó, já acendendo. Então hoje eu vou trazer aí em comemoração ao retorno de Monster High um review do Jackson. Jackson ele é um nome, mas ele vive em Monster High. E se você é novo aqui no canal eu vou pedir para que você se inscreva e já ativa o sininho, que é uma nova regra do YouTube. E se você gostar do conteúdo aqui do canal, deixa o seu comentário, comenta gente, fica à vontade para comentar, dar a sua opinião, o que você achar melhor. Então sem muita enrolação, bora para o vídeo! Jackson é um garoto de 16 anos. Ele foi introduzido na franquia em 2010. Ele também é bisneto de Henry Jacklin. Ele é metade humano e metade do elemento fogo, assim como seu pai, que também é do elemento fogo. Devido à linhagem de Jack, tanto Jackson e sua mãe têm um alter ego chamado Height. Jackson sempre acreditou ser humano. A maior parte da sua vida, ele cresceu entre monstros em um mundo onde os dois grupos se odeiam mutuamente, fazendo com que ele seja cauteloso e tímido, mas não facilmente timidado. Além de cuidadoso e gentil, Jackson é um cientista dedicado e um dos melhores alunos de Monster High. Personalidade Jackson é um cara amigável, que gosta de jogar basquete, embora tenha um senso de moda nerd e às vezes seja criticado por outros alunos. Ele parece ser o único aluno humano em Monster High, deixando-os confuso com sua aparente normalidade em uma escola cheia de monstros. Em seu diário, uma vez ele pediu para que Draculaura pudesse mordê-lo, pois tinha medo de que ele não pudesse realmente ter amigos quantos as aulas começassem. Draculaura conseguiu convencê-lo a desistir, mas ela percebeu que ele ainda estava deprimido. Jackson é inspirado no famoso conto do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, um romance criado por Robert Louis Steverson. Na história, o Dr. Henry Jekyll foi um cientista que criou uma fórmula que, na teoria, poderia erradicar toda a escuridão da mente de alguém. Mas, como efeito colateral, a fórmula dividiu sua personalidade, criando assim um persona chamado Sr. Edward Hyde. Hyde incorporou todos os traços selvagens e sombrios de Jekyll, levando-o a se tornar um fugitivo procurado, causando problemas assim para as duas personalidades. Sr. Hyde, fez coisas terríveis na Inglaterra, tão terríveis que deixou o país. Envergonho-me de dizer que o governo de sua majestade está disposto a conceder a amnistia, em troca de seus serviços. Quer voltar para casa? Casa? Casa é onde o coração está, é o que dizem. Eu sinto tanta saudade de Londres, uma dor tão doce para mim quanto um vinho raro. Esse personagem de Dr. já foi usado em várias e várias linhas de filmes e histórias por aí. Uma delas bem conhecida é a história do Bruce Banner, a qual temos o Bruce, né, como um ser humano normal, e o incrível Hulk, que é uma outra versão dele, porém mais firme, mais forte e muito mais zangada. Dr. Banner, agora pode ser um momento muito bom para você ficar enrola. Esse é o meu segredo, Cat. Eu sempre estou enrola. Em um texto do seu diário, Jackson disse que a sua transformação aconteceria em casos bem específicos, por exemplo, ele seria o Jackson durante o dia e o Hulk apareceria à noite, a qual ele nunca lembrava o que acontecia. Após ele acordar, despertar, né, do sono profundo, ele sempre acordava em lugares diferentes, e isso o deixava muito confuso. Após muito tempo depois, a Mattel, ou a empresa, a linha Monster High, decidiu mudar, colocando esse poder como algo relacionado à música ou algum som específico, ou seja, quando Jackson está em um lugar mais tranquilo, ele é o Jackson. Após ele escutar sons de música ou toque, qualquer coisa que traga um barulho muito estrondoso, deixando ele um pouco mais nervoso ou ansioso, a personalidade do Hulk Hight surgiria tomando conta de si. Ei, você curte os Toxic Crimson Dancer? Tô, é minha banda favorita. Legal. Eu baixei o novo álbum deles. Ah, não. O ritmo não cai. Ei, pra que isso? Jackson, qual é o seu problema, cara? Eu sinto muito, puxa, é que tipo, eu tenho isso e, bom, é que eu tenho um problema, é, um problema, que se chama, é, Spazentons, e muitas vezes eu simplesmente saio de sintonia, sem motivo nenhum, e às vezes fica muito ruim, e não tem nenhuma cura. Uau, caramba, cara, puxa, eu sinto muito. Uau. Atenção, alunos, bem boas-vindas à banda Pepe, chegando com a vitória da disputa regional. Eu, é, sinto um ataque chegando. O seu amigo surtado detesta música, hein? Ah, ah, ah. Ah, ah! Hum, muito interessante Bom gente, essa foi a história, foi um resumo Porque se eu ficar contando aqui a história de todos os monstros aqui Nossa, eu vou ficar dias e dias contando Porque tem muita história e é muito legal E eu gosto de falar sobre Monster High E compartilhar com vocês aqui Então agora vamos finalmente pro review do boneco Senão esse vídeo vai ficar enorme Bom, então vamos começar então aqui o boneco Ele já está fora da caixa porque eu comprei ele de um bazar A moça me ligou, falou que tinha um Monster High lá Eu fui lá ver e era o Jackson Ele saiu no valor de 30 reais, né? Tem etiqueta de 80, mas ele saiu no valor de 30 reais Ele veio completo, gente Ele veio com pet, com a bolsinha, com o diário Só não veio suporte Mas vamos lá, vamos começar então O nosso review Vou tirar ele daqui pra poder mostrar melhor Aqui está o nosso boneco E olha só, gente, ele é lindo, ele é maravilhoso Vamos começar então pelo rostinho Como vocês podem ver, ele tem aquele rostinho mais harmônico, né? Harmonização facial, né? Tem um rosto bem quadrado Seus lábios são um tom de pele bem rosê Ele vem com óculos, né? O olho é um olhinho mais puxado Em tom azul Ele tem sobrancelhas marrom Com os riscos pretos E tem um piercing em uma delas O seu cabelo é preto E abaixo desse cabelo bem assim na testa Tem um cabelo amarelo Que dá esse efeito em degradê Bem legal, né? Um cabelo bem curtinho Ele vem também com um plástico Pra segurar o óculos, tá vendo? Pra não sair Não possui brinco E o seu cabelo também não tem gel, nada Ele é bem soltinho, sabe? Vamos agora falar da roupa, né? Pra vocês verem, ó Ele vem com essa gravatinha borboleta De um setinho azul Tem um suéter Não sei se é suéter, é um colete, né? De linho Com essas estampas, né? Verde, preto e cinza Tem a blusa amarela Que é uma blusa social E ele também vem com essa bolsa E o seu pet Que é um camaleão Muito fofo Tanto ele quanto o Rout Tem esse pet Só que o do Rout é diferente É, vou mostrar melhorzinha a roupa Pra vocês verem certinho, né? Ó, o suéter dele Não é suéter, é... Eu vou falar suéter, gente Mas tem um outro nome Colete Colete Aí vem também com uma blusa de manga longa, né? Uma manga tipo social Ele também vem com essa calça E o cinto é pregado O cinto é junto É uma peça única, né? A calça é um tom cinza Bem clarinho, né? Também tem o sapato dele Que é bem legal, ó É um sapato azul Com detalhes branco e verde Tipo, a base é azul Né? As bordas é branca E tem os detalhes verdes Bem florescente Muito legal, ó Bem assim... É tipo uma botina mesmo Atrás do sapato Tem essa abertura Que fica mais fácil De retirar o sapato Caso você queira trocar Ou mudar Tal Então fica legal Pra lavar também é ótimo, né? Então não força muito o pé dele Que também é articulado O pezinho dos bonecos De Monster High São articulados Principalmente dos meninos Subindo mais Temos a calça, né? E o velcro da calça Vai atrás O velcro da calça Vai atrás E também do suéter Também vai atrás Bem comprido também Aqui, ó É o plástico, né? Que segura o óculos Eu não vou retirar Pra não perder esse óculos Porque isso some De acessório Como eu disse pra vocês Ele tem essa bolsinha Que é bem funcional Ela abre Ela é toda verde, né? Tem os emblemas De Monster High Nela também E ela também E ele também Vem com o pet Que é um camaleão Né? Uma cor degradê Amarelo pro verde Muito fofinho, né? Bem bonitinho Antigamente Os bonecos básicos Vinham com pet Muitos não sabem Mas o Holt tem essa Quer dizer O Jackson tem essa tatuagem Que é o símbolo Do Yig Yang O que significa Ele e o Holt, né? Como ele tem dupla personalidade Então Seria isso o significado Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu gosto muito De pesquisar sobre os personagens Eu queria poder trazer Mais essa informação Eu acho bem bacana Só que o vídeo Fica muito grande E cansativo E eu também Não suporto Ficar ouvindo a minha voz Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Se você é novo aqui Deixa o seu like Seu comentário Ativa o sininho E até o próximo vídeo Eu vou deixar Uma foto aí Do Jackson Com a A Claire Que é maravilhosa Ela aparece no filme Ghost Holy E ela dá um beijo nele E é maravilhoso Eu amo esse casal E é isso A Claire É um costume que eu fiz Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Beijinhos E tchau, tchau E tchau